Quer saber como transformar o seu gramado, fazer dele um verdadeiro tapete verde? Vem comigo que neste vídeo eu te respondo como isso é possível. Conheça agora o cortador de grama elétrico da Trappi, KM350. Olá, eu me chamo Noeli e você está no EDT, recomendado para jardins residenciais. O rendimento médio desse cortador é de 500 metros quadrados hora, o que equivale a um pouco mais do que o tamanho de uma quadra de vôlei. Possui cabo ergonômico, o que traz mais conforto ao operador e é dobrável. O que facilita o armazenamento e o transporte. Equipado com chave liga e desliga de duplo acionamento. O que garante mais segurança ao operador. Conta com uma trava para extensão elétrica, ela evita que o plugue da extensão desencaixe. A sua base é em chapa de aço, tratada e pintada com tinta epóxi. Garantia de maior durabilidade à estrutura. A lâmina do KM350 é produzida com aço especial com têmpera total. Fixada ao motor através de peças feitas em nylon de alta resistência. O que cria um excelente isolamento elétrico. A têmpera traz maior segurança ao operador e mantém a lâmina afiada por mais tempo. Ele possui regulagem de altura de corte em cinco posições. Ao regular uma roda, você regula as quatro ao mesmo tempo. O que chamamos de regulagem simultânea. Você regula conforme a sua necessidade. O modelo KM350 está disponível em duas potências, 1300 ou 1800 watts. Nas tensões 127 ou 220 volts. Conta com saída lateral para grama cortada e com faixa de corte de 35 cm. Ou seja, esse é o tamanho da lâmina. Antes de escolher a extensão elétrica, consulte a tabela presente no manual de instruções que acompanha o produto. Para manuseio dos produtos TRAP, é necessária a utilização dos seguintes equipamentos de proteção individual. Óculos, luvas, protetor auricular, calçado fechado ou bota. Em gramados muito altos, o corte deverá ser feito em etapas. Primeiro, em uma posição intermediária e, em seguida, na altura desejada. Quando for cortar grama esmeralda, coreana ou batatais, procure utilizar o modelo de 1800 watts. Esse tipo de grama possui muita densidade, o que exige uma maior potência do motor. O sentido do corte deverá ser anti-horário, para que a saída lateral não fique obstruída e impeça a eliminação da grama cortada. Após o uso, é importante limpar a parte inferior da máquina antes de guardá-la, a fim de preservá-la por mais tempo. Mas atenção! Faça isso com a máquina desligada da tomada. Finalizamos a aula do IDT de hoje. Não esqueça de conferir o material auxiliar. Nos vemos no próximo conteúdo. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus